Olá, pessoal! Eu sou o Rafael Ferreira e você está no canal Chaz Veja. Gente, hoje amanheci vendo a notícia que me causou surpresa. Uma bomba. Ainda não tem nada, tipo, oficial, digamos assim, mas Calcio já deu essa numa entrevista. E antes da gente falar sobre a matéria, que eu vou acompanhar aqui no site carevichez.com.br, depois vai ficar o link aí na descrição. E também no comentário fixado. Mas antes da gente entrar para falar da matéria, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham dessa declaração do Calcio, que ele disse que vai abandonar o xadrez presencial? Ele, que ainda sendo campeão mundial, mas já disse que não vai disputar o título. O que é que vocês acham aí, gente? Pode ser verdade? É mais um blefe do campeão? Até agora, nenhum blefe do campeão foi comprovado que era blefe, mas enfim. É mais uma jogada de marketing. O que é que o Carlson quer com essas declarações? Recentemente, ele já avisou oficialmente que não disputaria o título mundial. Muita gente acha que ele pretende voltar desafiando o campeão mundial, para ter uma bolsa maior de apostas, de dinheiro, né? Dizem isso, mas o que é que vocês acham aí? E agora ele já disse que pretende só jogar torneios online, e isso pelo menos até 2023. 2024 ele ainda não tem certeza, né? Mas nesse primeiro, próximo ano aí, 2023, ele vai ficar afastado dos tabuleiros presenciais. Vamos para a matéria, que foi a fonte, é do Chess 24, mas enquanto isso a gente vai cobrir aqui pelo site Carev Chess, do nosso mestre feed, árbitro feed, o Carlos Carvalho. Vamos lá. Magnus Carlson anuncia sua retirada do xadrez presencial. Essa, para os seus fãs e os amantes do xadrez, por tudo que o Magnus conquistou, é uma frase chocante. É uma frase que incomoda, que dói para muitos. Eu, como sou fãzaço dele, me ficaria bastante triste não tê-lo mais em torneios presenciais, né? Não só torneios que valem o título mundial, uma torneio de candidatos, o Tata Steel, e por aí vai, né? O Open da Noruega, então vamos lá. Vamos ver. A matéria diz o seguinte. O ainda campeão mundial de xadrez, Magnus Carlson, anunciou na manhã de 28 de dezembro de 2022, ontem, numa breve conferência de imprensa em Almaty, onde se disputa o campeonato mundial de rápidas e blitz, que não voltará a jogar xadrez presencial durante pelo menos um ano. Bom, menos mal, mas durante pelo menos um ano. Será que isso depois vai se estender? A notícia caiu como uma bomba, óbvia. Ninguém esperava isso. Ele está chocando o mundo. Realmente, será que o Carlson perdeu o prazer de jogar xadrez presencial, cara a cara? O que está acontecendo? Há alguns dias, na apresentação oficial que o Chess.com fez da compra do grupo Play Magnus, Magnus Carlson previu o declínio do xadrez clássico em favor de torneios rápidos e online. Hoje foi mais contundente. Depois de uma vida inteira jogando no tabuleiro, decidi não jogar xadrez cara a cara novamente, até pelo menos 2024. Claro que vou continuar a ser muito ativo online. Bom, quando ele fala até 2020, pelo menos até 2024, 2024, é um número, né? 24 é um número que faz menção à plataforma, ao site Chess24, ao qual ele é sócio. E agora, né? O Chess.com acaba de comprar a marca dele, né? O Play Magnus, que é aquele aplicativo. Então, assim, seria alguma coisa jogada de marketing lá em 2024, ele voltar, né? Não sei, não sei. Fica aí a dúvida, vocês comentem aí, respondam nos comentários, a gente vê o que pode ser isso. Perguntado por que Magnus... Perguntado por que Magnus foi claro. O mundo online me dá a possibilidade de competir a partir de casa. De fato, de banho, né? Aqui pela tradução quer dizer de traje de banho, bem mais à vontade. Come o macarrão, né? Aquele macarrão instantâneo que ele curte muito. E mostrando que o nível de jogo, como este, não é inferior ao que estou fazendo aqui. Tipo, ele quis dizer que jogar online não vai ser um nível muito abaixo, tão inferior, quanto ele jogar presencial, né? Depois de uma vinda inteira viajando, ele odeia aeroportos, ele diz aqui, está concluindo. Comida Uzbeck, né? Segundo a nota do tradutor lá do Cess24, ele quis dizer, provavelmente, casar que, né? Casar que. E também outra coisa que ele reclamou é de ter que fazer fila para ir ao banheiro entre as rodadas. Então, o calce já dá alguns motivos aí de que ele está saturado do chadez presencial, né? E jogar em casa é muito mais confortável, ele pode ficar com a vontade, né? Os trajes que quiser usar. E comendo aquele macarrãozinho que ele curte, o macarrão instantâneo lá, que para a gente aqui é conhecido como nissenioso, não faz nenhuma propaganda, tá? E por insistência do jornalista norueguês, Marx levantou-se e saiu educadamente respondendo em sua língua nativa com a expressão Não sei bem a pronúncia, mas saiu em um norueguês meio tosco. Não toque mais nas minhas bolas. Então, assim, para bom entendedor, né? Eu, pelo menos, entendo, assim, uma coisa bem... Tipo, não me incomode mais, já tem gente que pode achar que tem alguma coisa a ver com puxa-saquismo. Então, assim, fica aí a dúvida o que quer dizer essa tradução aí. Não toque mais nas minhas bolas. A gente sabe que o calce, ele é um amante do futebol, ele gosta também do pôquer. Então, assim, eu acho que quando ele pretende se dedicar mais aos xadrez online, ele quer dizer, quer deixar um espaço maior na sua agenda para poder curtir mais aí o futebol e as quartas-feiras, às terças, ver uma partida da Champions, né? E por aí vai. Então, eu acho que também ajuda... Ele tem essa vantagem, pode jogar também online nos torneios de pôquer, como são também muitos. Então, assim, eu acho que ele quer curtir mais a vida, né? Quer aproveitar e não precisa provar nada para ninguém, mas, enfim, ele já deu algumas razões pelas quais ele está insatisfeito com o xadrez presencial. Enquanto as reações se sucedem nas redes, a FIDE fica em silêncio, não falou nada, e apenas seu diretor de marketing, David Lada, comentou visivelmente é ofuscado. A comida norueguesa é cara e ruim. O salmão é claramente superestimado. Então, assim, com relação à comida, né? Então, seria ele dizendo, assim, algo tipo que para ele jogar alguns torneios e ter que comer o prato típico, né? Ele teria... Sai mais caro para os organizadores, não sei. Estou só especulando aqui, né? E concluindo, a notícia da desistência do carro se fez parar sobre duas grandes notícias anunciadas na manhã anterior. Então, uma das notícias que a gente já viu nessa matéria é que o Pepe Cuenca, né? Vai jogar uma parte, vai lutar, vai fazer um evento, né? Desafiou uma luta de boxe, né? Um jogador também aí. E teremos aí também o... o outro argentino, Alan Pichot, também envolvido nessa... dessa luta, apoiando, enfim. Então, muitas coisas ficaram ofuscadas, porque esse site, essa tradução é do X24 Espanhol, então, tipo assim, essa notícia do Magno ofuscou a grande notícia que estava rolando lá no X24 Espanhol, né? Lá pro lado da Espanha. Mas, enfim, Kalsen vai ou não abandonar o xadrez presencial dessa vez? Ou só até 2024? Fica a dúvida, respondam nos comentários, dá aquele like, se inscrevam no canal. Esse foi um vídeo, assim, uma notícia bombástica que eu não podia deixar de falar. Já falamos também sobre o... ele desistiu do xadrez, do título mundial, de disputar os títulos mundiais, e agora ele choca o mundo dizendo que vai abandonar o xadrez presencial. Será mesmo? Tem muito marketing envolvido, o que é que vocês acham? Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.